Ele vasculhou as redes, só queria se conectar Buscou na lista de amigos nome Avatar Ele procura razões para brindar Procrastine o mundo lhe quem faz Quando se vê, enxerga a solidão Não sabe mais quem vai levar pra casa Ele procura razões para brindar Procrastine o mundo lhe quem faz Inseguro, insensato, incapaz Na superfície o mundo lhe quem faz A superfície o mundo lhe quem faz Na 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 superfície o mundo lhe quem faz